Boa tarde pessoal, estou aqui praticamente no meio do mato para fazer uma filmagem para vocês agora de um trem prefixo M, um trem carregado de minério, que está vindo lá da Bamin, na Bahia. Ele está quase chegando aqui, estou aqui no bairro Bom Jesus, aqui em Curvelo, perto da minha casa. Esse trecho aqui é conhecido como Curva da Odila. Teve um incidente muito triste aqui há muitos anos atrás, na época em que eu era bem criança, tanto que eu nem lembro do ocorrido, mas o pessoal conta de uma senhora que suicidou aqui à noite. Ela deitou na linha do trem e à noite ele passou vindo, ela faleceu no local. Lógico, mas aí estou aqui, né? Vim fazer filmagem para vocês aqui mesmo. Já está dando para ouvir o barulho dele. Eu gosto desse tipo de filmagem, sem casa por perto, ninguém atrapalha a gente. Geralmente, quando a gente filma onde tem muitas pessoas, sempre acontece alguma coisa que atrapalha. Uma pessoa conversa perto, pergunta o que a gente está filmando, para que a gente está filmando, atravessa na frente da filmagem. Mas esse local aqui é um local muito bom para filmagens. Tem também o contato com a natureza. Aqui a gente ouve canto de pássaros, cigarras. Eu gosto muito de filmar em meio à natureza. Está chegando aí, pessoal. Ele está bem devagar, devido à restrição. Pouco abaixo aqui tem uma restrição, que ele deve andar 17 km por hora. Tem um trecho aqui que está sem lastro. Tem um trecho aqui. Tem um trecho aqui. O maquinista é gente boa. Um abraço aí para ele. Fábio. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.